Sejam bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva, dê um like, compartilhe e comente para ajudar o crescimento do nosso canal. E muitas pessoas estão perguntando se a Laninha realmente terá fim agora no mês de fevereiro e a possibilidade de formação de um euninho ainda em 2023. É bom frisar que a minha previsão, aquela que eu indiquei, era de uma Laninha pelo menos até o mês de fevereiro. Então até lá o fenômeno vai continuar influenciando as condições do tempo e do clima em várias regiões do mundo. No entanto, é provável que como fenômenos como El Ninho e Laninha costumam se alternar, depois de uma Laninha que foi uma das mais longas da história, o fenômeno se configurou em setembro de 2020 e continua atuando na região central do Pacífico Equatorial agora no início de dezembro de 2022. Quer dizer, nós temos já mais de dois anos de configuração do fenômeno climático e oceânico Laninha. São dois anos com o fenômeno influenciando as condições do clima em regiões especificamente como o Nordeste Brasileiro, a região Norte do Brasil e o Sul do país. Essa Laninha que foi muito longa, ela poderá, conforme mostraram alguns modelos acoplados, oceano-atmosfera, que são esses modelos justamente que fazem as previsões para a ocorrência desses fenômenos, que são fenômenos de natureza climática e oceânica. É o Ninho e Laninha. Os modelos, como o NCEP da NOA, ele indicou que no segundo semestre de 2023 é possível que o fenômeno climático e oceânico é o Ninho se configure. No entanto, o que eu observei é que é apenas uma tendência. O modelo, com bastante antecedência, ele está indicando a possibilidade de que águas mais quentes que o normal elas persistam por até três meses consecutivos no segundo semestre de 2023, dando origem a um novo episódio do fenômeno climático e oceânico é o Ninho, que, na grande maioria das vezes, tem efeitos na atmosfera, no clima, opostos ao fenômeno climático e oceânico, Laninha. Então, há uma tendência, sim, previsão, ainda é cedo para falar, mas há uma tendência de que o fenômeno climático e oceânico é o Ninho, possa voltar, ou seja, possa se configurar na região do Ninho 3-4, que fica justamente entre as longitudes de 120 graus oeste e 170 graus oeste no segundo semestre de 2023. Portanto, o El Ninho poderá voltar no segundo semestre de 2023. Até um próximo vídeo.